No último domingo, por volta de 13 horas, a defesa civil do município de Altazes foi acionada para atender uma ocorrência sobre um homem que havia pulado no rio em frente à cidade e não retornado à superfície. Os populares contaram que Joaquim Darlan de Oliveira pulou no rio para abanhar e não retornou mais. Através disso e por conta disso, os agentes foram acionados para atender a ocorrência e mobilizar equipes de buscas para o encontrá-lo. Logo depois, foi registrado um boletim de ocorrência por parte da defesa civil para que o corpo de bombeiros fosse acionado e comparecesse até o município. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil do Amazonas, por meio da 39ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Altazes, informou que por volta das 4 da tarde, ainda de domingo, foi encontrado o corpo do homem, naquele mesmo dia em que desapareceu. De acordo com as informações, o corpo foi localizado por populares e em seguida encaminhado ao hospital Dr. Deudato de Miranda Leão, onde a equipe médica atestou a morte do homem por afogamento. Agora, de acordo com o investigador da Delegacia de Polícia do município, testemunhas informaram que em virtude das escoriações no rosto, provavelmente ele tenha batido em uma pedra, perdido a consciência. E isso teria sido o motivo do afogamento dele. Ainda conforme a autoridade policial, as investigações em torno do caso seguem, a fim de apurar as circunstâncias e a causa real da morte desse homem, que morreu no último domingo.